Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao programa Direito em Foco, uma parceria da OAB Espírito Santo com a Record News Espírito Santo Redicim. Aqui você confere os principais destaques do mundo jurídico capixaba e também assuntos de repercussão nacional. Você quer saber mais sobre algum assunto da área jurídica? Então acesse o portal Sim Notícias, que está aparecendo aqui para você, e envia sua pergunta para a gente, que nós vamos atrás de um especialista para debater esse assunto. Hoje aqui com a gente a doutora Mayara Nogueira, presidente da Comissão de Direitos Sociais da OAB Espírito Santo, que vai falar sobre trabalhos importantíssimos realizados em prol da sociedade e também da advocacia capixaba. É agora no programa Direito em Foco. Legenda Adriana Zanotto Explica para a gente qual é o trabalho dessa comissão. Bem, Marcele, a gente tem buscado fazer um trabalho em duas vertentes. Um trabalho de discussão teórica dentro da OAB, de discussões dos direitos sociais de uma forma geral, trazendo para dentro da OAB, não só advogados, mas a sociedade civil de um modo geral. Nós temos tido interlocução com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com vários setores, e também trazendo pessoas para falarem dos seus locais de fala. No mês passado, por exemplo, ou trazado, se eu não me engano, nós trouxemos uma indígena para discutir como os direitos sociais, eles têm sido observados pelas comunidades tradicionais de um modo geral, né? É legal, né? Às vezes passa até batido, né? Um indígena aqui no estado, por exemplo, tem gente que nem lembra que tem. Infelizmente. Não é? Infelizmente. E aí, como é que foi, então, lá, esse trabalho? Foi bem legal, porque ela é uma estudante de direito, minto, de arquitetura, e ela pôde trazer as vivências dela na comunidade acadêmica, como ela tem experimentado ser uma universitária, e quais são as políticas públicas sociais que os indígenas, especificamente aqui no Espírito Santo, têm gozado ou não gozado no nosso estado. A gente está falando aí de direitos sociais e muita gente que está em casa não sabe nem se existe isso, o que é. A senhora pode explicar para a gente? Sim, claro. Os direitos sociais, eles são direitos, o que a gente chama de direitos de segunda dimensão, que ele requer uma prestação positiva do estado, e eles estão elencados no artigo 6º da Constituição. São o direito ao transporte, à alimentação, à moradia, à segurança, muitas vezes a gente esquece disso, né? A proteção à maternidade, a proteção à infância, trabalho, previdência, enfim, uma série de direitos, e muitas vezes quando a gente trata na faculdade de direito, por exemplo, a gente sempre foca no trabalho e na previdência, né? Mas são uma série de direitos, inclusive a saúde, né? Que tem sido tão discutida nesse momento de pandemia. E aí, então, a comissão trabalha esses temas também voltado para a prática da advocacia, mas também lembrando de levar esse conhecimento para a sociedade. Isso, isso. E aí, como é que vocês fizeram nessa época de pandemia? Porque presencial não rolou. Não, presencial, né? Não pudemos. Tivemos, inclusive, uma única reunião que foi híbrida com a professora Etel, inclusive, da UFIS, e ela, como epidemiologista, ela trouxe o direito à saúde em formato híbrido, e aí alguns membros na sede da seccional e outros não, mas com essa onda terrível nós estamos totalmente em formato virtual, né? E aí as nossas reuniões, elas têm sido pela plataforma Zoom e temos tido feito ao longo do ano passado e nesse ano também algumas lives temáticas, né? E aí pegando todos os direitos sociais. Agora, antes da pandemia, a comissão tinha o trabalho de, às vezes, até ir a alguma comunidade, não tem isso também? Não teve isso? Sim, sim. Nós temos primado, né? Por uma atuação da comissão, uma atuação muito presente, ainda que agora é virtual, né? Mas, antes dessa configuração toda que nós estamos, nós temos ido até as comunidades atuar, inclusive, no CRAS de Consolação, nós pudemos ir lá falar com os gestantes, né? Sendo que um dos direitos sociais é a proteção à maternidade, nós temos ido a comunidades prestar um serviço de esclarecimento de quais são os direitos em cada uma dessas temáticas, né? E aí, no caso, o direito à proteção à maternidade, especificamente no caso da gestante, e nas ações que nós fizemos, né? Quais eram os direitos da gestante no parto e no pós-parto? E quais são? Resumindo, né? Porque eu sei que são várias. São várias. Nesse projeto que nós estivemos, né? A doutora Thelma, que é advogada e também tem um trabalho de doulagem que é muito legal, ela pôde esclarecer o que é uma violência obstétrica, quais são as formas de intervenção, enfim, foi bem bacana. Porque é um tema, assim, eu tô até insistindo, que muitas mulheres nem sabem que na hora do parto pode estar sendo agredida, ele sofrendo uma violência. Exatamente, exatamente. E é um momento de extrema vulnerabilidade, de extrema dor, que requer um conhecimento para saber o que está sendo feito com o nosso próprio corpo, né? Na visão da senhora, né? Que já tem mais experiência, esse trabalho de levar conhecimento sobre os direitos sociais para o cidadão, ele pode mudar a vida de alguém? Com certeza. Nada pode mudar mais uma realidade do que a educação. Por que? Referente ao direito social, por que a senhora acha que pode mudar? Vou pegar o caso das crianças que nós levamos, né? Lá na sede da seccional. Junto com o PET de Cariacica e também com o FEAPET, eu creio que quando as crianças, no caso desse trabalho, elas sabem o que é o trabalho infantil, elas podem requerer os direitos que a elas competem, né? E que elas podem gozar. E acho que ter essa compreensão muda a vida e muda ações e muda práticas, enfim, muda uma realidade por completo, né? Doutora Maiara, tema muito bom. A gente vai fazer só uma pausa rapidinho e já estamos de volta, tá? Tá, gente. Fiquei com a gente. Estamos de volta com o programa Direito em Foco. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Maiara Nogueira, presidente da Comissão de Direitos Sociais da OAB aqui do Espírito Santo. No bloco anterior, a gente já falou de alguns trabalhos que a comissão realiza, né? Eu queria saber como é que essa comissão, ela é dividida, como é que ela funciona? Bem, Marcele, nós organizamos a comissão em núcleos temáticos, né? Dada a abrangência da comissão, como a gente disse anteriormente, os temas que são afeitos à comissão, a comissão, ela é desenhada ou delineada em núcleos temáticos. E aí, cada membro, quando entra na comissão, ele se estabelece em um dos núcleos. E aí, todo o trabalho, toda a demanda que vier para a comissão referente àquele tema específico, fica a cargo do núcleo trabalhar. Por exemplo, o núcleo de moradia. O núcleo de moradia, nós temos os membros daquele núcleo e todas as questões afeitas à moradia, é aquele núcleo que vai tratar. E aí, no intervalo, a gente estava conversando, discussões em Câmara, na Assembleia, enfim, o que quer que seja, é aquele núcleo que vai representar a comissão. Aqui no município de Vitória, a gente teve uma discussão do IPTU progressivo, por exemplo, algumas questões sobre desapropriação, enfim, é esse núcleo que vai representar a comissão de direitos sociais. E o cidadão, ele pode levar algum assunto para a comissão ou a comissão define entre os membros? Como é que a sociedade poderia contribuir para esse trabalho tão bonito? A comissão, ela é aberta para a sociedade, ela é aberta do ponto de vista tanto da participação nas nossas reuniões, como também para demandas de discussão, enfim, do que quer que seja. É uma comissão que, desde o início, prima pela atuação não só de advogados, mas também da sociedade de uma forma geral. Desde a proposta de temas para discussão, até ações que queira que a comissão venha atuar de forma parceira. Inclusive com outros profissionais fora do direito. Inclusive com outros profissionais fora do direito, sim. A gente falou de muita ação aqui na Grande Vitória, Cariacica, né? Vamos falar também que teve uma campanha do agasalho, de arrecadação de agasalho, que foi aqui em Vitória. Foi aqui no município de Vitória. E aí distribuiu para as pessoas em situação de rua? Fala um pouquinho dessa antes de eu ir para o interior. Isso. Sempre no mês de julho, né? Bem chegando maio, julho, até o mês de agosto, infelizmente, para alguns que estão na rua, nós temos a situação do frio. E aí nós fizemos... Todo ano a gente tem feito uma campanha do agasalho. No ano passado nós fizemos a distribuição. Foi para uma ONG que já faria distribuição, né? Porque a gente ainda não sabia muito como estava. Não conhecia muito o vírus, né? No ano anterior, nós fomos às ruas, junto com uma organização que é filiada à Igreja Batista, fazer essa distribuição corpo a corpo com a população em situação de rua. Esse ano vamos fazer mais uma vez. Muito legal, né? E aí, agora sim, eu vou lá para o interior, porque eu sei que tem ação no interior também. Tem, tem sim. Em Colatina, na semana da infância, junto, a seccional foi apoiar a subseção de Colatina, que então era presidida pela doutora Meire. E nós fizemos uma campanha muito linda, que era sobre... Pegou duas vertentes dos direitos sociais, né? A infância e a saúde, especificamente a saúde dos olhos dessas crianças do município de Colatina. E aí foram feitas consultas oftalmológicas e, inclusive, as armações dos óculos foram doadas. Nossa, tudo. A consulta e a armação. Isso. Que bacana. E teve também ação que eu sei, que eu já vou adiantar, para aquelas pessoas que sofreram com enchentes aqui no estado. Isso, isso. No município de Iuna, por exemplo, infelizmente teve aquela enchente que arrasou toda a cidade. Nesse momento, a comissão levantou doação, né? Vinda de toda a sociedade e, especificamente, dos advogados que foram muito solícitos e muito generosos, inclusive, levantamos material de higiene, material de limpeza, escritórios que nós vimos lá, que foram completamente arrasados, virou lama, uma vida profissional inteira, literalmente, por água abaixo. E nós pudemos levar essas doações para a Iuna. São muitos trabalhos, né, doutora? Muitos, muitos. Isso tudo um dia vai virar livro? Já está virando. Nós temos construído, né, toda a discussão teórica e discussão prática da comissão, nós temos organizado em forma de livro. Esse livro está sendo escrito pelos membros da comissão, nós fizemos uma chamada pública para toda a advocacia poder escrever e poder deixar esse legado, né, de uma discussão tão importante que são os direitos sociais no estado do Espírito Santo. Tem previsão de lançamento? A previsão é setembro. Já? Setembro, que é, vai ter o mês das comissões da OAB, né, e aí nós pretendemos lançar no mês das comissões. Doutora Mayara, muito obrigada, viu, um tema muito bacana, de interesse para muitas pessoas, com certeza. O nosso tempo aqui, infelizmente, é curto, poderia falar de muito mais ações, né, mas a gente volta uma outra oportunidade, tá, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você, Marcele. E parabéns pelo trabalho lá. E parabéns você pelo seu trabalho aqui. O programa Direito em Foco fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu prestígio. Semana que vem nós estamos juntos novamente, né? Se você quiser rever esse programa, você já sabe, é só acessar o portal sinoticias, sinoticias.com.br. Tem também o site da OAB, oabes.org.br. Eu te espero semana que vem, chama todo mundo aí para vir aqui com a gente, tá? Beijão, fica com Deus, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho